Há quem diga que este é o maior clássico paulista, mas aposto que muitos torcedores não vão concordar. Seja como for, o confronto centenário entre Corinthians e Palmeiras, apelidado de derby paulista, certamente é um dos mais importantes do futebol brasileiro. Também é um dos clássicos mais equilibrados, com ambas as equipes vencendo praticamente o mesmo número de partidas. Tem sempre um certo nervosismo antes de um clássico, mas a gente espera que os jogadores estejam com a cabeça no lugar e façam uma grande partida. O grito de vai Corinthians, domina o ambiente no moderno estádio lotado pela fiel torcida. Hoje é dia de amistoso, que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que esse amistoso vale muito. E não são três pontos, são muitas coisas para quem vence e coisas pesadas, às vezes até pavorosas para quem vence. Então vai ser um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como esse. A bola está em jogo. Ramiro. Luan. Gabriel. Luan. Gabriel. Bola por cima, lá para a ponta. Teremos arremesso lateral. Bola por cima, lá para a ponta. Luan. Gabriel. Lançamento por entre a defesa. Mandou a bomba. Seria maravilhoso. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte e ficava mal posicionada. Acabou com a festa do ataque. Danilo Avelar. Gil. Gabriel. Danilo Avelar. Passe para frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Opa! É falta dele. Procurou alguém ali na frente. Jô! Chutou para longe para arrumar a casa. Cruzamento de... Mandou dali mesmo. Tem que caprichar mais na finalização. A defesa não pode deixar esse cruzamento sair. Dessa vez ele se safar. Jô! Jô! Recuperaram a bola e par... Luan, salva o goleiro, bola difícil. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Melo fez o lançamento para frente. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa, entre as linhas, alguma coisa assim. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Jô, Jô! Grande defesa do goleiro. Defendeu! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Marcos Rocha. Meteu a bola para frente. Abriu ali pela direita. E está armado contra-ataque. Zé Rafael. Abriu o jogo na frente. Rafael Veiga. Está livre na ponta. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Henrique. Abriu o jogo pela esquerda. Recebeu a bola sem marcação. Ele procura o espaço para cruzar. Uma boa chance por ali. Abriu pela esquerda. Capricha no cruzamento. Agora é com o escarpa. Mandou pelo alto. Espalmou o goleiro. Zé Rafael. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Lá vem a bola. Ele chegou por ali para limpar o lance. Gil. Gabriel. Danilo Avelar. Sid Clay. Everaldo. Luan. A posição é boa. A metida de bola. Everaldo. Recebeu o passe. E ele chegou ali para tomar conta, hein? O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que não deu a menor chance para a diversão. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. A bola rola de novo. O Corinthians. Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refutiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Fagner. A metida de bola pela direita. Olha o drible. Gabriel. Meteu a bola ali na ponta. Abriu o jogo lá na direita. Ele tem espaço para a jogada. Gabriel. Gabriel. Olha, se você aproveitou o intervalo para dar uma volta e só chegou agora, perdeu nada, hein? Protegeu bem a bola. Opa! Opa! Que beleza! A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. O Corinthians concede mais um escanteio. Luan vai tentar uma jogada curta por ali. E lá vem o cruzamento. E ele consegue afastar a pressão. Ele vai bater no lateral. Sid Clay. Driblou. Driblou. Boa jogada. É falta nele. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Nele. Luan. Gol! Gol! E que golaço! Um golaço que merece placa! Que golaço! Um gol pra incendiar a torcida! Ele realmente pega muito bem na bola. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço! Caminho aberto. 1 a 0. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time, dos jogadores também. Mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e tomam gol na saída no contra-golpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre. Porque tem muito tempo de jogo ainda. Zé, Rafael! Retomaram a bola na hora! Gabriel! Jô! Recebe Luan! Bola enfiada pelo meio da defesa! Meteu o bico lá pra frente! Jogou na frente pra ver o que dá! Bola enfiada entre a marcação! Luan! Ramiro! Lá vem ele de novo! Lá vem ele de novo! O time não perdeu a chance! Fez 1 a 0! E a bola chegou nele! Jô! Essa era pra fazer 2 a 0! Bela defesa do goleiro pra manter o time na disputa! Substituição nos dois times! Aproveitando a oportunidade pra trazer sangue novo do banco! Conseguiu afastar o perigo! Luan recua a bola e vai começar tudo de novo! Luan! Gabriel! Recebeu em boa posição! E agora? O que é que eu faço? E o juiz marca falta! Meteu ali pela direita! O Corinthians está conquistando um belo resultado! Zé Rafael! Johan! O Palmeiras vai tentar aprontar no finalzinho, hein? Abriu o jogo lá na direita! Zé Rafael! Agora é com o Lucas Lima! Abriu ali pela direita! Deixou o marcador da saudade! Cruzamento! Jamiro! O juiz 1.0 para o relógio e encerra a partida! Foi só de 1 a 0! Mais 1 a 0! São 3 pontos! Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro! Corinthians! Entrou em campo para vencer desde o início do jogo! O clássico é assim! Acaba igualando os dois iguais! E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe! Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite! Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida! Muito obrigado, Mauro! Obrigado, Milton! A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida!